Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Viva o rei, Viva o rei, no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. Aliás, se vocês gostam de jogos igual ao estilo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu desisto, Viva o rei, ó, falei certo, e aí? Esse jogo aqui é um puzzle game, tá? Bem interessante, vou mostrar para vocês como que funciona, se você gosta desse estilo de jogo, já deixa aquele like, deixa nos comentários aí pedindo por mais episódios, caso esse jogo aqui te agradar e você quiser por mais. E nunca se esqueçam, galera, de compartilhar esses vídeos nas redes sociais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ative o sininho e vamos para a jogatina, galera. Vamos lá, então, jogar. Let's play the game. Quero mostrar para vocês, vou fazer uma demonstração rápida aqui e é isso. A guilhotina usada contra os inimigos da Revolução Francesa fez mais de 10 mil mortes. O grande beneficiado da Revolução foi a burguesia que assumiu o poder, tirando o partido das eleições e que se enriqueceu através da compra de propriedades do clero e da nobreza. O povo ganhou pouco e... o quê? E teve a sensação de ter sido enganado. Mude a história e salve o rei. Vive Lorraine. Alguma coisa assim. Espero que eu esteja pronunciando certo. Tomara que meu amigo Lefrancê apareça por aí e corrija a minha pronúncia. Galera, então vamos lá. Vamos para o primeiro episódio aqui, né? Para a primeira jogatina. Vamos dar play the game aqui. Jogar o primeiro cenário. E, ok. Então, esse aqui somos nós, tá? Essa aqui é a guilhotina. Até onde eu entendo, nós não podemos deixar que esse cara puxe o negócio e quebre e mate o rei, basicamente. Então, eu vou apertar aqui para eu conseguir atravessar para o outro lado. E na hora que eu chegar aqui do outro lado, eu vou lá ajudar o rei. Acho que é isso. Acho que eu fiz certo naquele cenário. Vamos para o próximo cenário, então. Capítulo 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Deixa eu ajustar um pouquinho o volume, galera. Ele tá bem baixo, né? Só um segundo. Ok? Volume ajustado, galera. O cara tá ali na frente. Acho que isso aqui conta a quantidade de movimentos que eu fiz, né? Uma coisa assim. Vamos ver se eu consigo subir. Consegui. Oh, o God! O cara me viu! Oh, não! O cara já virou o rei! Não! Ups! Acho que já virou ali, né? Qual o problema? Então, quando esse cara se virar, eu vou subir. Ok. Posso vir aqui mais para perto, né? Acho que ainda não dá. Eu vou ter que esperar ele vir e voltar. Aparentemente, me fizeram aqui com... Se eu fizer com três movimentos... Eu ganho duas estrelas. Com dois movimentos, eu ganho... Salvei o rei. Ok. Ganhei duas estrelas agora. Porque eu fiz com poucos movimentos. Perfeito. Então, a ideia é essa, galera. Acho que já deu para entender, né? Eu tenho que salvar o rei sempre. Resolvendo um quebra-cabeça. À medida que nós fomos jogando, vai aparecendo mais elementos. Por exemplo, agora apareceu um elemento novo, né? Tem isso aqui. Tenho a mínima ideia para o que ele serve. Mas vamos clicar nele para a gente descobrir. Empurrei. Com isso, eu consegui abrir. E vamos lá salvar o rei. Tá. Aqui não tem como, né? Tem que ser pelo menos dois movimentos. Por enquanto, galera. Esses capítulos aqui é apresentando os elementos. Olha. De vez em quando, aparece um barril. De vez em quando, aparece uma coisa diferente. E a ideia dele é ir mostrando essas coisas. Para quem gostou do jogo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode entrar lá. Está lá no Steam. Confesso que eu não me lembro qual é o preço do jogo. Mas é um joguinho bem bacana. Bem divertido. Uau. Seis coisas. Acho que primeiro eu tenho que vir aqui na alavanca. Eu tenho que abrir isso aqui. Mas isso aqui parece que está estragado dessa vez. Ah. Você vai vir aqui? O que você vai fazer? Ah. Você tinha que abrir ali. Olha o God. Tá bom. Então a gente já viu que dá errado. Se o cara nos ver. Uau. O que eu tenho que fazer aqui então? Será que se eu ficar escondido aqui atrás você não me vê? É isso? Vamos vir para cá então. Daí eu já me escondo aqui. Acho que é isso, galera. Talvez aqui atrás ele não me vê. Eu não sei. Ou talvez seja aqui. Ah. Tudo bem. Eu tinha que ter clicado ali. Gato. 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 Agora vamos correr para lá e fechar. Vamos esconder. Oh God. Oh. Eu estou escondido, pô. Como que você me viu? Eu estava escondido. Ok. Então vamos lá de novo. A gente já entendeu mais ou menos como era. Para cá. Vou me esconder aqui. Perfeito. Esse cara vai. Abriu ali. Aparentemente eu não consegui fechar, né? O que é estranho. Ele veio, apertou aqui. Ligou as luzes. Ok. Daí ele sobe de novo. Beleza. Eu tenho a mínima ideia, galera. Vamos tentar de novo. Desliguei a luz. Tudo bem. Eu deveria ter clicado. Porque um clique é para ele ir. E outro clique é para ele esconder, provavelmente. Let's go, baby. Agora gritando. Boa. Se escondeu, né? Era para ele ter feito isso aquela hora. Não fez porque ele não quis. Beleza. Beleza. Vamos lá para frente. Vamos salvar o rei. Rei salve com sucesso. Não mate um rei. Viva o rei. Beleza, galera. Vamos para a próxima. Espera. É só que eu acabei de fazer. What the fuck? Não. É só que eu acabei de fazer. Vamos para a próxima. É porque eu fiz só com estrela? Não conta? Vamos ver qual elemento que tem novo aqui, galera. Na verdade, tem vários elementos novos agora. Esse cara virou muito rápido. Tá. Então, ele tem uma pausa ali no meio do caminho. Escondi. Perfeito. Vai ser complicado, essa. Não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Vamos subir. Não tenho a mínima ideia. Tem uma coisa aqui. Eu não interajo. Isso aqui eu interajo. Vamos ver minhas possibilidades com isso aqui também. Eu interajo. Não sei o que faz, mas eu interajo com isso aqui. Vamos clicar aqui primeiro. Ah, tem um... Eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Já sei. Vamos aqui para perto. Acho que não era bem isso. Eu não sei. Vamos subir. Empurrei. Isso aqui vai cair aqui. Vai me permitir andar para lá? Acho que é isso. Não sei porque eu gostaria de andar para cá. Ups. Já era, né? Tem como eu voltar? Tem. Ok. Tem que voltar tudo. Fala sério. Escondi. Perfeito. Ele vai andar. Vai olhar. Oh, crap. Cliquei meio cedo demais, galera. Matei o rei. Viva o rei. Matei. Vai virar para o outro lado? Ok. Vamos, 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 baby. Escondi. Perfeito. Oh. Eu estava escondido agora. Maldito jogo. Ah, não está dando tempo. Fala sério. Não quero gastar outro clique ali. Aquela hora funcionou. Virou. Olhou. Vamos, 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 vamos. What the fuck, man? Não dá para parar com isso. Aqui ele não me vê. Nem aqui. Agora ele vai me ver. Ele vai dar aquela andadinha rápida, então não dá para correr. Agora dá. Vamos, 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 vamos. Perfeito. Andei até aqui. Desceu o elevador. Cliquei aqui para levar o negócio para cima, para eu conseguir passar para lá. Levei para cima. Ok. Vamos clicar aqui. Vamos subir de volta. Vamos clicar nessa coisinha. Passar aqui. Agora vamos esperar. Esperar o timing perfeito. Esperar o timing perfeito. Pua. Isso aí. Isso aí. Oito movimentos. Dá para fazer com sete. Não tenho a mínima ideia qual movimento que eu gastei a mais ali. Talvez seja andado até a parte de baixo ali. É o único movimento que eu acho que eu desprendi ali. O cara está dormindo. O cara que vai executar o rei, o cara está dormindo. Muito bom. Ok. Por que eu não consigo vir aqui? Por que eu não passei? Ah, eu não passei. Isso aqui parece um pouco mais complexo, né? Tem dois caras. Tem que ver como é que está a sincronia desses caras. Esse cara vai ficar olhando para lá para sempre? Não. Ele. Uou. Isso aqui não dá nem para eu analisar. Não tenho a mínima ideia. É questão de timing, será? Uau, é. Não. Filho da mãe. Eu vou descer na outra. Acho que é uma questão de timing mesmo, galera. Oh, crap. Eu tenho que clicar ali e clicar para descer, provavelmente. Daí ele faz o que eu pedi. Vamos lá? Perfeito. Clica aqui. Clica aqui. Esconde? Oh, fala sério. Que azar. O jogo está me roubando, galera. Vamos lá. Perfeito. Escondi. Deixa ele virar para lá de novo. Virou para o outro lado. Hello there. Vamos lá salvar. Oh, God. Como que eu? Oh. Tá. Eu tenho que pisar, tenho que abrir, tenho que esconder. Uau. Uau. Complexo, complexo, complexo. Mas vamos lá. Agora eu descobri. Vamos lá, baby. Vamos esconder aqui. Rapidão. Boa. Deixa esse cara virar para o outro lado. Tem que esperar ele pisar ali. Não deu. Filho da mãe. Agora vai. Boa. Escondi. Vira para o outro lado, por favor. Boa. Pronto. Vamos lá salvar o rei. Viva o rei. Muito bom, galera. Muito bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu só queria mostrar esse jogo para vocês. Eu acho que já deu para ter um panorama legal aqui do jogo. Jogo muito legal para quem gosta de puzzle, tá? Eu gostei bastante. Tem vários elementos, várias coisas que você tem que quebrar a cabeça e imaginar como é. Eu me sinto jogando aqueles jogos antigos do Super Nintendo. Você não tinha a mínima ideia. O cara soltava você no Robocop no meio do mapa e você não sabia o que você tinha que fazer. Você estava ali. Do nada, havia um negócio te destruído. Você não entendia o porquê. E era isso, tá? Muitas vezes esse jogo que me dá essa sensação, justamente porque você começa o mapa, você começa o puzzle ali e você não entende. Você fala, what? A primeira coisa a entender é onde eu coloco o mouse, fica azulzinho, isso fica azulzinho e interage, então deve ter algum motivo. É por aí, galera. Meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like, galera. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.